Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, primeiro jogo do Leixões na Liga Portugal 2 em 2024, perto de assinar e se tornar parceiro do Flamengo. Olha a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é do Porto, não é do esporte, é do Flamengo e talvez do Leixões também dentro em breve. Onde você sabe tudo do Mengão, tudo do Mengão que acontece no exterior. E hoje, galera, hoje é um vídeo especialíssimo, especialíssimos. Estamos aqui na cidade de Matosinhos. Estamos aqui em frente ao Estádio do Mar. Bota ali, mostra ali, produção, rapidinho. Estádio do Mar, estádio belíssimo. Eu vou mostrar depois algumas imagens para vocês aqui da chegada do estádio, tudo o que está acontecendo. A gente veio hoje aqui para ver a estreia do Leixões. Leixões e Benfica B estreia na segunda divisão. Estaremos trazendo aí muitas imagens do jogo para você hoje também. Mas o mais importante é você entender o que pode estar acontecendo. Será que o Flamengo vai comprar realmente o Leixões aqui de Matosinhos? Será que haverá algum tipo de negociação? Tudo isso eu vou te contar agora aqui nesse vídeo. Vamos começar pelo começo, galera. O Flamengo em 2021 esteve muito próximo de comprar a Sade do Tondela. Da região de Tondela, um pouco mais abaixo aqui na região do Douro. As negociações avançaram bastante. Só que no final o Tondela caiu para a segunda divisão e o Flamengo naquele momento perdeu o interesse em ter um clube em Portugal. Agora, meus amigos, parece que o presidente Rodolfo Landim acabou assumindo as negociações pessoalmente e parece que agora vai. O que está acontecendo é o seguinte. As negociações entre o senhor André Castro, dono da empresa Playfair, que é, entre aspas, acionista e tem 56% da Sade dos Leixões, já tem tudo acordado com Rodolfo Landim para a compra de 51% da Playfair, que é a empresa do André Castro, que é dona de 56% da Sade dos Leixões. O Flamengo, teoricamente, já tem acordado a compra de 51% dessa empresa, ou seja, o Flamengo compraria essa empresa, seria sócio do André Castro e, indiretamente, comandaria o futebol dessa maravilhosa agremiação dos Leixões. O que está faltando para fechar o negócio? A bola está com o Flamengo. Dia 31 de agosto haverá uma reunião de conselho. O Rodolfo Landim contará absolutamente tudo o que acontecerá para os conselheiros do Flamengo e, se os conselheiros aprovarem, o negócio estará feito. O Flamengo terá, entre aspas, um clube em Portugal. Como é que isso acontecerá? Quais são aí as benesses para o Flamengo e para os Leixões? Para o Leixões, os bebês do mar. Leixões já está tendo o seu salário. Não sei como isso está acontecendo, realmente, como uma empresa brasileira tem acertado toda a folha de pagamento dos Leixões, mas, enfim, já está, de certa forma, injetando dinheiro. Hoje aqui seria a inauguração da arquibancada norte. Também um aporte financeiro ao Leixões foi feito, por isso, para uma empresa no Brasil. FAM, centro de treinamento de FAM. Fica mais ou menos 30, 35 minutos daqui. Um centro de treinamento extremamente moderno, com médico, com fisiologia, com três ou quatro campos de treinamento. Coisa de outro mundo. Um milhão e meio, entre aspas, uma empresa brasileira pagou para comprar esse centro de treinamento. Essa empresa brasileira, alguma coisa tem a ver com o Flamengo, é o que a gente acredita. Enfim, os primeiros investimentos já foram feitos. Para o Flamengo, a possibilidade de trazer jogadores aqui, expor jogadores do seu sub-20 ou jogadores que não estão sendo utilizados, colocaram leixões para valorizá-los. O Flamengo poder começar a arrecadar em euro. O Flamengo começar, de certa forma, poder, de certa forma, tentar entrar nas ligas europeias. Lembrando, leixões, apesar de estar na segunda divisão, é um time de muita tradição. Campeão da Taça de Portugal de 1960 e 61. Participante da Liga da UEFA, enfim, da Champions League. Leixões tem muita história que eu vou contar para você logo mais. Ah, você conseguiu entender a parceria? Ficou claro? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do clube maravilhoso que o Flamengo está adquirindo. O Flamengo está aqui do clube maravilhoso. O Flamengo está aqui do clube maravilhoso. Ah, muita gente está preocupada aí. Ah, o Flamengo já comprou estádio, está comprando jogadores. Será que vai descapitalizar? Não, não. Essa parceria é o seguinte. O Flamengo, nos primeiros três anos, ele não compra a Playfair. Ele vai apenas bancar o clube durante três anos. E o valor da compra da Saad do Leixões ou da Playfair está fixado em seis milhões de euros. Então, assim, independente de onde o Leixões estiver, já está carimbado aí, daqui a três anos, o Flamengo pagando as contas três anos, investindo há três anos, o Leixões será, o Saad do Leixões será vendido por seis milhões de euros. É o Flamengo colocando dinheiro, a princípio, sem ter nada em troca. Lá na frente, se quiser realmente comprar a Saad, o Flamengo paga seis milhões de euros. Eu espero que com a gestão do Flamengo aqui, o Leixões esteja na primeira divisão, quem sabe aí em alguma taça da UEFA também. Aplausos Final de partida aqui no Estádio do Mar, Leixões 2, Benfica 1. O que eu tenho a dizer para você, segue o líder. Nesse momento, nesse momento, o Leixões é líder, é líder. Muito obrigado, meu amigo. Um grande prazer, viu? Tá bom. Então, o Leixões é líder da série Liga Portugal 2. 2x1, 2x1. Poderia ter sido muito mais. O Leixões perdeu aí uma inúmera quantidade de gols. O primeiro tempo foi mais equilibrado. O Benfica chegou a ter um pênalti ao seu favor marcado. Duvidoso, duvidoso. Aí, Leixões! Muito duvidoso, de fato, ali o pênalti. O jogador do Benfica bateu. O goleiro do Leixões defendeu. Numa bobeada da zaga. Numa bobeada da zaga. Acabou tomando o gol 1x0 de cabeça. O Leixões aí partiu pra cima do Benfica numa jogada individual do Wertham. Driblou dois dentro da área. Chutou cruzado. O zagueiro do Benfica colocou pra dentro. Segundo tempo, meus amigos. O treinador fez algumas modificações que melhoraram o time. O Leixões foi pra cima. Houve a primeira expulsão do primeiro jogador do Benfica. Ali, mais ou menos, aos 5x6 minutos do primeiro tempo, que acabou condicionando o jogo. O Leixões cresceu, criou oportunidade de gols. E aí, depois disso, uma segunda expulsão, aí realmente destruiu totalmente o time do Benfica B. O Leixões foi pra cima. Fez 2x1. Poderia ter feito 3x4. Poderia ter feito um placar muito mais elástico. A verdade é o seguinte. O Leixões, nesse momento, agora, às 5h30 da tarde, é líder. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vamos junto. O Leixões é líder da Liga Portugal 2, nesse momento. Aqui, ó. Oh, que bonito, hein? Aqui, ó. Leixões, líder. Vou aproveitar aqui pra conversar com o meu amigo. Como que se chama? Eu conheci o Alcunha Lamarão. Amarão, o que você achou do jogo hoje? Espetacular, hein? Fora de série. Raça, não tínhamos. E bom jogo. Eu gostei muito. A hora que entra e sai agora é domingo, em Chaves. Em Chaves, é um desafio. É um desafio. Vamos. O Chaves acabou de descer agora, das primeiras divisões. Comemos tudo. E estamos, temos equipa pra nos converter com todos. E temos que estar todos de mão dada. Se não andarmos de mão dada, vamos pra casalada, isso não vai a lado nenhum. É verdade, é verdade, é verdade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pode meter na mão porque não há nenhum mais mal. É único. Olha aqui de novo. Vamos mostrar de novo ali pro público no Brasil. Aqui, ó. É tudo por lá na mão. Tudo por lá na mão. Linda, hein? É linda. Tá aí, ó. O Leixões. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado, viu? Então, meus amigos, aqui, né? A galera de Leixões muito, muito, muito simpática. Muito agradável aqui. Realmente uma vitória incontestável do Leixões. Que deixa... Amigo! Aê! Tamo junto, tamo junto. Que deixa aí o Leixões agora na liderança provisória da Liga Portugal 2. Enfim, muito mais sobre o Leixões aqui no canal Flamenguista em Portugal. Não deixe de se inscrever. Cicero Andrade do canal Flamenguista em Portugal. Mister, primeiramente, parabéns pela vitória, pela bela vitória e pelo belo futebol exibido hoje. Uma é uma pergunta e a outra é uma curiosidade. Primeiro, o Verton acho que fez uma boa partida, agradou a massa adepta aqui do Leixões. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogador e quais são as suas expectativas para a temporada dele. E nós reparamos que o Noga hoje não foi relacionado. Algum problema médico, algum problema técnico? O senhor pode responder para a gente? Primeiramente, em relação ao Verton. Não é só a massa adepta que gostou. É o técnico, é o roteiro, é o diretor de comunicação, é o presidente. Porque, de facto, é um perfil hiper, mega interessante. É um jogador que é rápido, que é muito forte no contra um, cruza bem, finaliza bem. É um jogador de equipa. E, sobretudo, é alguém que cria boa relação com os colegas. Viu-se logo, quando ele chegou, que estava completamente integrado. Porque tem sempre boa disposição e isso acaba por ser contagiente. É extremamente importante. Acho que tudo nos faltaram muitas coisas boas neste tempo. E nós é ele também, como é o Noga. O Noga chegou ao mesmo tempo, no mesmo dia, com o Verton. Mas cá atrás nós já tínhamos jogadores que já estavam aqui há mais tempo. Portanto, o Noga tem qualidade. Gosto do Noga. Se continuar a trabalhar, julgo que tem tudo para começar a jogar. Mas nós, na frente, como eu disse há pouco, tínhamos pouca gente. E foi mais fácil o Verton, até pelo perfil que ele tem. Não insiste muito o Verton no campeonato português. Foi mais fácil ele não entrar na equipa. O Noga vai ter que esperar um bocadinho. Mas, com toda certeza, tem qualidade para lutar por um lugar de mãos inicial. Muito obrigado. Ok? Pessoal, obrigado. Vamos lá. Estamos aqui com o Noga. Canal Flamenguista em Portugal, com exclusividade. Aqui com o meu amigo Noga. Noga, hoje você não jogou. Como é que está a sua condição física? Quais são os próximos passos para que você possa estar apto a atuar pelos leixões? Então, minhas condições são as melhores. Sigo evoluindo durante a pré-época. Agora, espera a oportunidade. Estou trabalhando firme, trabalhando bem e espera a oportunidade. Sua adaptação aqui ao novo país, ao leixões, como é que você está se sentindo depois de tantos anos no Flamengo? Você chegou a jogar esse ano pelo Flamengo? Como é que foi a recepção do pessoal aqui do leixões contigo? Então, antes de finalizar a compra, eu fiz o empréstimo aqui. Conheço já todo mundo. Me sinto em casa. Todo mundo me recebeu super bem. Agora, eu sou leixões, né? Então, vou buscar os objetivos que a gente tem pela frente. Tá bom. Muito obrigado. Valeu. Para finalizar essa jornada magnífica aqui no Estádio do Mar, leixões 2x1 contra o Benfica. Já falei um pouquinho sobre o jogo. O Verton jogando demais. Viu aí o que o míster falou do Verton, hein? Viu aí o que o míster falou do Verton. O Noga vai ganhar um pouco mais de ritmo. Foi muito simpático conosco também. Você viu aí a entrevista. E eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários. Você acha que a gente deve seguir o leixões para o resto da temporada? Ou está bom, vocês já conheceram, ficou tudo bem? Vota aqui embaixo. Quem sabe em mais jogos do leixões você vai ter toda essa cobertura aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.